Olá, pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e eu queria convidar você para se inscrever aqui, caso ainda não esteja inscrito e marcar o sininho das notificações, tá bom? Bom, pessoalzinho querido, eu fiz um vídeo aí esses dias, o Franco vai colocar um pedacinho dele passando aí falando sobre o sebo de carneiro, né? Quando eu fiz esse vídeo, eu tinha usado nas minhas unhas a linha de tratamento da Nath, esse novo, a linha de tratamento desse novo lançamento que a Nath fez. E uma pessoa me perguntou se eu tinha feito banho de gel nas minhas unhas, né? E eu respondi ela dizendo que não e prometi para ela que eu ia fazer um vídeo mostrando como foi que eu fiz essa unha aqui que vocês estão vendo da mão direita, usando somente a linha de tratamento. Três produtos eu resolvi usar para mostrar para vocês como que fica, tá bom? Então, aqui, pessoalzinho querido, na unha do dedo mindinho, na unha do dedo indicador e na unha do dedo polegar eu usei a cobertura espelhada, tá? E no dedo anelar e no dedo médio eu usei a cobertura brilhante, mas eu fiz assim para vocês verem o resultado dos dois produtos, para vocês terem uma noção aí de como fica, tá? Agora eu vou fazer aqui, vocês viram aí o pedacinho do vídeo que o Franco colocou e eu vou fazer aqui para vocês verem como que eu fiz, tá? Então, usando somente esses três produtos, eu indico a base, por quê? Porque a base é a base bomba, né? Ela contém na sua fórmula ingredientes e componentes que ajudam no fortalecimento das unhas que eu sempre falo aqui para vocês que a base deve ser de acordo com a necessidade de cada um na minha opinião, não tem uma base melhor, outra base pior, não, eu pelo menos penso assim a base vai de acordo com aquilo que as suas unhas estão necessitando se as suas unhas estão fracas, você deve usar uma base fortalecedora se as suas unhas estão com ondulação, você deve usar uma base para ondulações e assim por diante, tá? Então, como que eu comecei a fazer, tá? A primeira coisa, gente, eu vou aplicar a base bomba, por quê? Porque a minha unha necessita de fortalecimento Eu vou aplicar aqui a camada, a primeira camada da base eu deixo sair um pouquinho para fora para poder ficar fácil para limpar depois, tá? Aquilo que sai para fora eu já aproveito e faço uma palitaçãozinha aqui básica, tá? E eu vou fazer assim em todas as unhas mas eu vou fazer duas camadas da base, tá? Você precisa colocar, para você conseguir esse efeito você precisa colocar duas camadas porque essa base, ela tem uma leve corzinha, né? Ela é meia rosinha Então, para ela dar um tom nas unhas dar uma cor, assim, diferente nas unhas é necessário você fazer a aplicação de duas camadas dela Bom, eu apliquei, então, as duas camadas da base ela tem uma vantagem porque ela seca muito rápido, tá? Então, agora nós já vamos para a cobertura Então, eu vou fazer aqui, gente, só para vocês verem o resultado de cada um, tá? Mas você aí vai escolher qual que você vai querer Na unha do dedo mindinho eu vou aplicar aqui a cobertura espelhada que é esse rosinha aqui E na unha do dedo polegar aqui também indicador, melhor dizendo Ok? E na unha do dedo polegar É uma cobertura super, super espelhada a gente fica perfeito Eu estou amando essa linha de tratamento aqui E agora, só para vocês verem, tá? Na unha do dedo anelar e do dedo médio eu vou aplicar o roxinho a cobertura brilhante, tá? Então, eu vou aplicar saindo também um pouquinho para fora Eu aplico aqui, ó, numa quantidade abundante para dar uma boa cobertura sobre as unhas É necessário repetir o processo para que a cor apareça Então, aqui eu vou dar mais uma camada por cima e depois eu venho mostrar o resultado para vocês Bom, pessoalzinho querido, aqui está o resultado para vocês Como vocês viram, é super, super fácil Com apenas dois produtos você consegue dar o efeito espelhado na unha usando essa cobertura seja espelhada ou seja brilhante como vocês estão vendo Fica parecendo mesmo que foi dado um banho de top coat em gel ou banho de gel, enfim É super prático, fácil de fazer aí, né? Na sua casa Basta você ter uma base da sua preferência e um produto que seja bom, né? Como esses aqui da Nath, tá? Eu falei para vocês que eu ia fazer um vídeo mostrando para vocês a técnica que eu estou usando para fazer limpeza mas eu vou fazer ainda esse vídeo Eu não fiz nesse daqui eu não mostrei nesse porque eu quero fazer mostrar para vocês essa técnica de limpeza que eu estou usando e está dando certo para mim com esmalte escuro para vocês poderem ver melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram, comente aqui embaixo deixe o like, pessoalzinho querido que é muito importante para o canal e nós vamos nos ver num próximo vídeo Tchau!